Jumbo 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 J Corre! É não! Corre! 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 Ai, não! Corre! Ai, cai! Não, 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 não! Não, não, não! Levanta! Levanta! Corre! Corre! Eu tô aqui nesse corredor, mas que monstro é esse? Corre! Não! Corre! 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 Eu tô nessa sala! Hã? A lanha é real? Tá bom! Sobe aqui! Que? Nabe-Nabe? Nabe-Nabe? Hum... Ele sumiu! Não! Que medo! Tá bom! Vamos lá entrar aqui nessa sala! Calma! Uma sofrência? Tá bom! Nabe-Nabe tá em cima! Ai, não! Ele tá em cima! Corre! 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 Não! 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 Aperta! Se botou a pedra! Ufa! Tá bom! Vamos lá! Ai, ai! E aí, ai! Bomba, não! Ai! Ele me aceitou... Com uma pedra! Ai, ai! Já que eu já ataquei ele... Vamos levar ele para um lugar familiar! Tá bom! Pega esse cartão... E vamos lá! Hora de você ir para o médico! Ai, 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 acordei, ai, ai, eu acho que o bambam me bateu, ai, tá bom, vamos lá. Quê? Ai, que braço é esse? Eu acho que é o braço que eu tinha budiose. Corre, corre, corre. Tá, vamos fazer um experimento com a Nabi e a Nabi Lina Resolvo aqui? Tá bom, deixa eu virar aqui Hum, o quê? Ela sumiu Hum, o quê? Ela tá aqui, deixa eu virar aqui Hum, ela sumiu Ai não, eu acho que não é melhor ficar aqui Não é tão, segura aqui, vamos lá Olá, meu aluno, o quê? Bambalina? Me fale um negócio Vamos aprender uma aula Ai não, eu preciso sair daqui Tá, eu só vou resolver um negocinho Não sai daqui antes de trocar o sinal Tá bom? Mas é caro que eu vou fugir Corre, 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 volta aqui, aluno Corre, 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 corre Cheguei, cheguei na sala Ah não, ela tá vindo Corre, 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 corre Volta aqui, aluno Volta aqui Ótimo Ela conseguiu, eles, eles Conseguiu escapar de mim Ele também Aff Tá bom, vou voltar pra minha sala Hum, ótimo A Bambalina conseguiu me assar Tá, não vou pisar nesse sis Eu vou atrair ela nesse sis Vem, Bambalina Vem, pode, vem Uhul Lá, lá, lá Se eu pegar você Eu vou te bater Mas tanto Tá Ah, muito tipo de as Não Aaaaaah Vamos pro corredor Vamos pro elevador O que que tá escrito na parede? Calma Cor Caracol Não, por favor Não Não Agora Bambalina 3